Oiê! Bora conhecer mais um lugar incrível comigo? A Rua Coberta é um dos melhores lugares para passear aqui por Gramado. Primeiro pelo charme, né? Do teto de vidro coberto de plantas maravilhoso. Mas também pelos restaurantes que ficam aqui embaixo, que são deliciosos. Alguns dos melhores restaurantes da cidade ficam aqui. Vamos lá conhecer? Vai dizer que esse não é o lugar perfeito para curtir o friozinho da Serra Gaúcha 2. Não tem jeito. Esse é definitivamente um dos lugares mais charmosos aqui de Gramado. Então já adiciona a Rua Coberta no teu roteiro aqui no seu guia e vem logo vivenciar tudo isso. Um beijo da guia e até a próxima. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí